Olá, nesse vídeo eu testo os antivírus gratuitos mais famosos, que são o Avast, a VG, a Vira e o Microsoft Essentials. Esse vídeo é um complemento de um vídeo anterior em que eu contamino meu computador de propósito para mostrar como se defender de aliança. E eu fiz uma imagem desse computador contaminado para usar agora nesse teste. Eu fiz os testes da seguinte forma. Para cada antivírus, eu carrego a imagem contaminada, instalo o antivírus e atualizo. Faço um escaneamento da partição C e reinicio o computador e faço uma segunda passagem para ver se o antivírus foi realmente deficiente. Faço exatamente da mesma maneira para todos os antivírus. Eu gravei a sequência toda para não haver inflamação. E no final de cada sequência, eu tenho um resultado. E no final de tudo, eu vou dar a minha opinião de qual é o melhor antivírus, baseado nesses testes. Eu fiz uns links para ser direto nos resultados, para evitar você ficar vendo a mesma coisa todo o tempo. Agradeço a team para melhorar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto